Na hora de comprar cigarros nesta mercearia, um homem apresentou uma nota de 3 reais. E diante da surpresa do comerciante, disse que era o último lançamento do Banco Central. Tentando me convencer e tal, que se eu não era comerciante, se eu não vi falar que a nota tinha saído, que tinha saído a nota. Falei, não, realmente se saiu isso aqui não é não. O comerciante chamou a polícia e o homem fugiu, deixando a nota para trás. Uma adaptação grosseira de uma cédula de 2 reais. Tentando.